Música 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 E aí galera Aqui é o Pampa e estamos de volta Ao Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Jogando no Xbox One para mais Modo História hoje PVP continua no próximo episódio Certo galera? E hoje Vamos fazer uma missão aí com As plantas e uma missão Com os zumbis Começando com o nosso amigo aqui Que eu estou controlando o Dronalho O nosso querido Cacto de Jade O meu Cacto preferido cara Que tem ele concentrado vai acabar o combustível Do negócio, ok Ok Está aqui o Cacto de Jade O Cacto de Jade é o meu Cacto preferido Por causa do disparo de fragmentação Isso aqui dá muito dano na galera Enquanto está um monte de inimigo junto Bom, o negócio é o seguinte Então vamos falar lá com o Dave Robô 3000 E vamos continuar nossas missões Olha só Deixa eu falar uma coisa para vocês Vocês estão vendo aqui do lado Que tem a tabela das missões Em andamento O negócio é o seguinte Se eu falar com outros personagens Provavelmente vai encher aquilo ali Também com outras Com outras missões E aí vai ocupar o espaço Das missões diárias ali Então eu vou fazer todas Com o Com o agente citrinador E todas com o Velho Barba Morta Primeiro para depois ir em outros portais Senão vai zoar as missões diárias ali Se bem que também eu não estou Tendo tempo para Para jogar aqui né Então sei lá Mas vamos fazer com o do citrinador E do Do pirata primeiro Depois a gente vê Vamos lá Olá de novo Para ser honesto Você é impressionante Ok Ah não é aqui que eu tenho que vir Cara Estou loucão Eu estou loucão Estou loucão É lá com o citrinador Vamos embora No próximo episódio No próximo episódio Que vai ser no PC Eu vou abrir vários personagens Tá Então Porque eu tenho Sei lá Quase um milhão lá de moedas Eu estou jogando mais no PC né Como eu falei para vocês Eu não estou tendo muito tempo para jogar Porque eu estou tendo os problemas pessoais E eu estou tendo que resolver Então vocês estão vendo que Fazia dois dias que não tinha vídeo aí E não é só desse jogo que eu não estou gravando Não estou gravando de nenhum Nenhum jogo Não estou gravando o vídeo Vamos falar com o nosso amigo citrinador aqui Ei, talvez eu tenha algo para você Reforços negativos Operações especiais Vá até a base de pouso lunar Para derrotar um monte de robôs E zumbis robôs Ok Há um exército de reforços de robôs Sendo produzido na instalação Pouso lunar da Zetec O zumbão deu o nome de Exército dos mil robôs Engraçado Porque só tem cerca de 100 deles De certa forma Nós precisamos dar um jeito Naquelas latas velhas Vambora Afim de um passeio espacial Vamos nessa Sim, nós vamos para a base Dos zumbis lá na lua Pouso lunar Esse é um mapa de Derrubados em equipe E outros modos de jogo Ok Estamos aí com o cacto de Jade Não temos Nenhuma personalização Nem nada Já chegamos aqui A gente chega na lua Com esse trailer Incrível Essa aqui é uma máquina Que viaja no tempo e no espaço Ok Operações especiais Zumbis no espaço Que poderia ser pior Aqui eu estou em gravidade Diminuída, sim Ó, eu estou em gravidade diminuída Eu dou uns pulões Ok Vamos cultivar uns caras Aqui para nos ajudar Quem é que nós vamos chamar hoje? Vamos chamar uma carnívora hoje? Vamos chamar A carnívora elétrica Cadê? Essa aqui? Não, essa aqui é a blindada Essa aqui Vamos chamar A carnívora elétrica Ela é boa para dar dano em área Contra um monte de zumbis, né? Vamos chamar também Vejamos Vamos chamar o milho Porque eu não chamei o milho Na última operação especial, né? E, e, e Quem mais? Chamar um girassol para nos ajudar? Vamos chamar hoje Bom, já que nós estamos na lua Vamos chamar A flor alienígena Aí está ela Beleza Agora vamos lá Cadê o negócio? Tem que plantar aqui Vamos para mais uma treta Em operações especiais Plante o jardim O zumbi vai odiar O zumbão vai odiar isso Sim, o zumbão também é um zumbi, né? Ok Bom, vou botar uns negócios aqui Para distrair os caras Porque isso aqui é muito efetivo Nesse modo de jogo, né? Não sei de onde eles vêm Mas eu vou botar aqui Aqui era bom botar uma cura Mas eu nem sei se eu tenho Ah, eu tenho Beleza Temos aqui uma cura Bota mais alguma coisa aqui Olha, está vendo? Eu não tenho Eu vou ter que Eu vou ter que gastar a minha grana Que eu tenho aqui no Xbox One Para comprar Pacotes de plantinhas Ou de robôs No caso, né? Tá Só isso aqui vai ter que dar, hein? Nova Horda em Três segundos, então Vamos para o sobrevoo Cadê os caras? Ali estão os caras Beleza Já vou mandar chumbo Bombardeio Uma, tem uma galera No bombardeio Ok Tá, eu tenho que me ligar lá Se eu não vou ser atacado Mas eu estou perto da flor de fúria Eu acho Se eu for atacado Imediatamente eu perco O dronalho Aí, beleza Horda perfeita Agora vai acabar o meu combustível, cara Vou ter que partir Para o disparo de fragmentação Sim, eu estou perto da flor ali, ó Mesmo que eu tome um dano bruto Ainda me recupero bem Cadê? Acabou o combustível, droga Agora vamos ter que Eu vou minar também, né? É bom, né? Aí vem os caras, ó Vem, então Ah, não Lá vem aqueles bombinhos Com as nevezinhas Escura aí Pô, os caras já acabaram Com o negócio aqui, meu Vou botar outra Nossa, aí vem uma galera Ah, quebraram a plancha Quebraram a plancha que eu botei ali já Foi soldado aí, meu Para o cacto de jade Soldado Voltei para me curar Tem mais? Eu vou esperar a próxima horda Para usar o dronado de novo Olha o carnívoro Que gol soldado lá Eu posso mudar para os outros, tá? Mas eu vou jogar com esse aqui Será que eu planto outra coisinha aqui, cara? Pô, eu vou gastar aqui minha última Depois Quando eu for para Já 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 chega Sinta a força dos meus mil robôs Que são 100, na verdade Tá, cadê os caras? Eu vou ficar aqui Eu vou botar isso aqui, ó Na minha volta Para me proteger E agora eu vou de dronado Vambora Nossa, destruíram Ah, não Meu Deus Vou dar uns pulões aqui Que eu estou na gravidade diminuída Olha a carnívoro Pega um super soldado Eu voei baixo demais Os caras destruíram o dronado Vou botar umas muralhas de novo Para atrapalhar vocês Vem aqui, zumbi Meu Deus Que treça Aí Eu vou jogar um pouquinho de De flor alienígena, hein Vamos olhar para ela aqui Olha o pulão Quem é que está mal aí de vida? Aí, já Está contigo a bola aí agora, hein Cadê os caras? Peraí não Pouca, tem um monte de vida Tome aí, purpurina Coronavílio Meu Deus Disco voador contra a flor alienígena A gente se entende bem Cadê o cara? Vamos purpurinar eles Os caras já mataram aqui 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 Eu vou jogar na volta do jardim Aqui com um monte de purpurina no ar Acabou Agora que eu Que eu me enraizei aqui Peraí, deixa eu curar a carnívora Deixa eu pegar uma grana Tá o cara pulando ali Vamos mudar pra carnívora, hein Vamos de carnívora Meu Deus Lá vem aquele Eu acho que é o Zumbi levrador Olha isso, meu Dá choque Já que tu é Eletrônico Meu Deus Opa Vou voltar pra nossa base Me curar Dá choque Dá choque nele Vamos mudar pro cacto de jate Meu Deus Nós tomei um pancadão Agora tu morre Já está Isso foi incrível Vamos dar o fora daqui Missão concluída, galera Muito bem Eu não joguei com milho Mas não dá tempo Essa operação especial É muito curtinha Acho que no próximo episódio De modo história Eu pego o coronel milho Pra gente jogar Aí está Missão concluída Voltar para o quintal 7500 É Se eu gastar Se eu gastar a grana Para comprar plantinhas E robôs Eu não vou ter grana Para abrir personagem Mas tudo bem Eu estou abrindo os personagens Lá na versão do PC Aqui eu estou Deixando só para fazer Modo história Vocês veem que nem Os personagens Nem estão evoluídos Por enquanto Eu não estou tendo Tempo de jogar No Xbox One Eu entro Praticamente Só para gravar O modo história Para vocês Ok Ok Tá Vamos voltar Para a base O cacto de jate Tem 150 de vida Mas ele é mais lento Aí Vamos comprar Vamos comprar Pacote figurinha Então Olha Eu estou quase Abrindo personagem Ali Acho que com mais A outra missão Já dava Para abrir um personagem Mas eu vou ter que Comprar os pacotes De reforços Aqui Isso aqui dá Dos dois Dá robôs E dá plantas Então Vamos abrir mais E eu também Vou precisar Quando eu fizer Operação jardim E operação cemitério Eu vou precisar Disso aqui também Então Não adianta Que eu querer Economizar aqui Para abrir os Personagens Eu preciso Eu acho que só isso Já está bom Por enquanto Depois eu abro Mais coisa Sem gravar Senão vai ficar Muito repetitivo O vídeo Vamos embora Vamos lá O nosso amigo Japones aqui Já fez o trabalho Dele E agora Vamos lá Para os zumbis Ok Já saímos aqui Com um zumbinho Muito doido Tá Deixa eu escolher Um cara aqui Para a gente fazer A missão Acho que eu vou fazer Com um engenheiro Será que Vamos fazer Com um encanador Eu não sei Qual é a treta Ah mas provavelmente Vai ser uma operação Especial também Então Vou fazer com Eletricista O eletricista Dá bastante dano Em área É bom para Operação cemitério Ou no caso Dessas operações Especiais E não se preocupem Eu vou fazer Operação cemitério Ou fazer Operação jardim Só estou fazendo Outras coisas Antes Então Calma aí Galera Que a gente Chega lá Também não é Nesse cara Aqui É lá nos portais Eu me distraio Aqui Conversando com vocês E Fico indo Para os lugares Errados Essa porta Dos caras Tem um formato De caixão E aqui Vou entrar De britadeira Nossa Acabou a britadeira Bem na hora Ok O negócio Fica Meio fora de foco Depois que carrega Olha o dentucinho Disseram que lá No dentucinho Tinha um Tinha um Globo de neve Lá Eu peguei no PC Tem Atrás de uma moeda Daquelas na boca dele Depois eu vou ter que fazer Essa missão de novo Para Para pegar Aquele globo de neve Que está lá no dentucinho Lá na boca do dentucinho Mas está atrás De uma daquelas moedas Gigantes É bem fácil de pegar Vamos falar com O velho barba morta Agradeço mais uma vez Por salvar O meu precioso Dentucinho Ok Grande surpresa Do velho barba morta Operações especiais Vá até o riacho gelado E ajude o velho barba morta Barba morta A curar o escorbuto Ok Macacos me mordam Esse velho lobo do mar Pegou escorbuto zumbi Uma caneca cheia De suco de laranja É o que eu preciso Seja útil e vá buscar um pouco Estou pedindo Escorbuto Galera Era uma doença Que dava nos caras Principalmente nos piratas Por causa da falta de higiene E tal No mar Estava em marinheiros Em geral No mar Por causa da falta De assistência médica E de medicamentos adequados No passado Se eu não me engano Ataca gengiva Essa doença Mas eu não tenho certeza Mas pesquisem aí na internet Joga aí no Google O que que é escorbuto Vocês viram como é escrito Essas plantas são a chave Da minha saúde E aí vocês vão aprender Um pouquinho Levante a bandeira Me traga vitaminas Escorbuto Acho que é falta de vitamina C Bom Quem é que nós vamos chamar Para ajudar na missão Bom Já que nós estamos no mapa gelado Vamos chamar o geladinho Vamos chamar Um cientista Para nos ajudar na cura Talvez Quem Doutor Tóxico E Um outro cara aqui Que pode ser O Supermiolos É, o Supermiolos Beleza Onde é que está o A cova Para cá Temos Temos que evocar a cova Foi longe Meu Eu não vou usar a britadeira Não, eu vou usar a britadeira Sim Esse mapa aqui Era um dos mapas Que estava disponível Na Na fase beta Né Eu fiz muitos vídeos de PVP Na fase beta Quem não assistiu Meus vídeos da fase beta Dá uma olhada aí na descrição do vídeo Que tem O link Para Fase beta E Era esse mapa aqui E aquele da fábrica Às vezes Me chamo de Luciano Nossa, não consegui ler Tá, onde é que a gente pode Botar uma cura? Aqui Oh, agora temos 10 curas Beleza Vou botar umas defesas aqui Senhor Electro Eu não sei de onde vem os caras Mas Aqui era bom um cara Que ataca a distância Esse Vou botar algumas defesas Só, né Porque Lar O escorbuto Faz minha perna De pau coçar Ué Eu pensei que isso atacava a gengiva Quer dizer Atacar a gengiva É um dos É um dos sintomas Eu acho Tá Não tem saqueta Vem Vem conhecer o poder Elétrico Tá tudo bem por aqui Sai daqui Nada de ervas Daninhas Nossa, olha esse negócio Espalhando cura Aqui pra todo lado Vai bem eles Ou elas No caso Ó, o cientista aqui Ajudando, né O Doutor tóxico O cientista O cientista O engenheiro Não tem mais o dronalho Né O dronalho O drone O drone zumbou Agora a gente tem Uma torreta Usaremos ela Eventualmente Aqui na nossa missão Fica na tua aí Meu Aí Vou me curar De novo O eletricista É bom Por causa desse Dunk em cadeia Olha a bomba Que fechou picante Aí Ó, mas tá vindo Um monte de De ervilha comum Aqui O dr. Tá curando A cura Aí está Vou jogar geladinho 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 Já usou Os EPG Vou subir Aqui Será que A cura Me alcança Passem na nuvem Fedorento Cuidado Cuidado Dente de leão Ele explode Principalmente Se ele ver Uma ervilha Vai vir Uma carnívora Ai meu Deus Essa carnívora Aí Ela é da grana Beleza Cadê o O eletricista Tá lá longe O eletricista Precisa de cura Meu Ai meu Deus Sai Tá voltando Ó Mas não Acaba Não Com isso aqui Vou mudar Pro Dr. Toxic Ai Já tá curando Aí vem Um Gerasol Vamos lá Aqui Cientista Uma classe boa De jogar Aí tá Vou curar Aqui a galera Estilo girassol Vou curar O robôzinho Aqui Finalmente Meu lanchinho Contra Escorbuto Tá Eu vou Eu vou mudar Pro eletricista De novo O que é isso Tem uns alvos Ali Eu não sei o que é Mas eu vou lá Destruir Ah São as laranjas As laranjas Pra vitamina C Pra curar O escorbuto Dele Pode parar Aqui Nossa Tem vários Vários Vamos lá Caça as laranjas Pronto Aí nem que se ligar lá na vida da cova Também, mas Eu tô uma paradão lá Mas Por enquanto tá de boa Vamos ver mais Aqui Nossa, tem laranja pra tudo que é lado aí Vamos espremer as laranhas Uh, o cara deu aqui um Hadouken na laranja Sensacional Oh, nem cheguei a usar isso aqui Diz que eu chamo de suco Traga o suco pra mim, minha perna Não sei o que, não consegui ler Aí está, espremer as laranjas 7.500, viu? Teria conseguido grana suficiente pra Comprar Abrir outro personagem Mas tudo bem, não tem problema Vamos comprar aqui os vazinhos Que são mais interessantes Os vazinhos de planta e os robôs Que são mais interessantes pra operação jardim Operação cemitério Acho que eu vou comprar Alguma outra coisa ali, hein? Só pra Comprar uma coisa diferente Eu vou comprar um outro pacote figurinho ali Beleza, voltamos aqui Como é que a gente abre isso aqui, hein? Bom, saberemos futuramente Vambora Eu vou lá comprar um outro pacote figurinho Pulei no portal Quase, meu filho Vamos Aqui E Deixa eu ver Eu vou abrir Ó, porque assim, ó Esses Esses dois pacotes aqui Deixa eu ver Esse pacote aqui dá basicamente Só os evocáveis, tá? Esse pacote aqui Dá personalização e evocáveis E esses aqui, ó Esses Deixa eu ver Esse É, esse também dá Consumível, né? Que eu me deixei Uma personalização E esses três aqui São os que dão Parte de personagem, né? Sendo que esse aqui é só das Das plantas, eu acho Não, esse aqui é de Do De zumbi e planta Esse é só das plantas E esse é só dos zumbis, ó Então eu vou abrir Desse aqui, ó E esse aqui, é claro Que abre os personagens, né? Vamos abrir esse Gastar uma grana aí Ó, saiu parte de personagem Tá vendo? Do Rodizzy e do Rodizy e do Don Saboboni Saiu aqui Um Um Uma personalização pra Rosa Um evocável É o consumível Como eles chamam Um Óculos pra Rosa Aí também Uma venda Pro Citrinador E o repolho boxeador Que é um outro evocável Certo galera, depois eu compro mais uns pacotinhos De figurinhas aí sem gravar Vamos encerrar o vídeo por aqui No próximo episódio então teremos o PVP De volta a alguma modalidade De PVP, não sei se derrubados em equipe Dominação territorial Sei lá Mas enfim, vamos para a treta novamente E ficamos por aqui no modo história hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço A todos, tudo de bom E até o próximo vídeo Galera A todos, tudo de bom 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 Obrigado.